Olá, Diego Mangabeira aqui. Quero falar com você nesse vídeo, nesse podcast, com você sobre algo que pode estar acontecendo com você e às vezes está acontecendo agora ou aconteceu ontem e aí no caso você não sabe o que fazer. Para algumas pessoas isso vai ser meio que normal, porque já deve ter buscado respostas ou mesmo já leu algum site, algum blog, procuro vídeos sobre isso, podcasts como este, por exemplo, para procurar o que isso tem a ver com a minha vida. E o que a gente vai falar sobre hoje, nesse sentido, é o segredo dos números. Então você viu às vezes o número 1111, você viu 1212, às vezes 777 em alguma conta que você tem, às vezes você foi lá no supermercado e deu 33 e 33, alguma coisa assim, 55, essa sequência numérica. E o que você tem que fazer com isso? Primeiro de tudo, a gente tem uma linha de trabalho e eu vou falar para você sinceramente, sendo super 100% sincero com você, o que você vai fazer com isso? Nada! Eu quero desmistificar muitas coisas aqui, porque muitas das vezes você pode estar lendo um monte de coisa, vamos falar do significado dos anjos, significado espiritual, significado quântico, energético, eletromagnético, sobre piriri e parará. Mas o grande lance é, por que você não tem que fazer nada? Porque basicamente não é algo que vai acontecer, não é algo extraordinário. Você apenas está reconhecendo padrões matemáticos, os quais você não conseguia ver antes. Eu quero te dizer isso, não no sentido pejorativo da palavra, muito pelo contrário. Eu quero enaltecer, ou seja, reconhecer que neste instante de tempo e espaço, nesse contínuo de tempo, no caso você estava vendo às vezes efemeridades da vida, então vendo às vezes só redes sociais, mídia tradicional, você desfocando a sua energia, da tua própria evolução espiritual, energética, eletromagnética, neste instante você acordou para ver, caramba, existem algumas coisas que eu preciso dar valor, eu preciso entrar em essência com o meu coração, com a minha própria essência, como um todo. E basicamente os sinais que você vê no micro-ondas, no relógio, ou mesmo no celular, estão te dizendo que você está em alinhamento. Não é que o alinhamento aconteceu de fora para dentro. E o que eu vejo de muito erro, por isso que eu estou querendo corrigir aqui neste vídeo, neste podcast, de uma forma às vezes até meio lúdica com você, didática, que acontece muitas vezes é, tem muitas vezes a gente vendendo uma mentira em relação a isso. Não é que as coisas, eu vi 555, vai acontecer isso e assado. Não necessariamente, não necessariamente, porque aí no caso a gente vai o que? transformar no que acontece hoje como um comércio. E isso eu vejo até mesmo na astrologia, eu sou astrólogo também, dentre outras coisas, entre várias ciências, vários conhecimentos que eu mesmo, Diego, eu invisto em mim, mas ao mesmo tempo eu sei até como alquimista, estudando as antigas civilizações, que mesmo as antigas civilizações não utilizavam isso como um poder. Por isso que eu vejo muitas outras pessoas hoje usando isso como se fosse um ego, como um poder. Ah não, se aconteceu isso, vai acontecer isso. Não necessariamente, porque é aí que está. Quando você alinhou e viu aquele número, era essa energia que você tem que manter e acabou. Não é que a sua energia agora é para finanças, agora é para relacionamento, agora é para saúde, agora é para estudar, agora é para criar metas, agora é para viajar. Não existe isso, a energia é energia. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, né? A energia não vai ser, a energia é. Guarda isso, a energia é. E quando você coloca essa energia para ser dentro da sua vida, todos os sinais vão corroborar para te trazer essa mesma certeza. E a matemática disso tudo, por isso que eu vejo as pessoas se perdendo nisso, que isso é matemático. Tal como Pitágoras lá atrás, 500 a.C. na Grécia, disse isso, até criou uma linha que se chama Iluminismo Pitagórico, que foi levado isso ao longo da história. Hoje a gente vê isso muito perdido. As pessoas não dão valor à matemática, acham que isso é só uma disciplina na escola, ou mesmo tem os matemáticos na faculdade. Não, a matemática é muito maior. Agora, para você ter uma ideia, como a matemática é muito maior, na Idade Média, só para você colocar um pouquinho de conhecimento dentro da sua cachola aí, do seu raciocínio, na Idade Média, quem utilizava os números não eram os europeus, por mais que você ache que for, não, não eram os europeus, eram os árabes. Os mesmos fundadores, vamos dizer, da alquimia, tal como eu estudo e estudei alquimia, eles começam a lidar com isso, a utilizar os conhecimentos de novo para ensinar isso para as pessoas. Então a matemática, ela tinha um intuito, inclusive os árabes eram mais avançados em diversas ciências. E a gente tem uma destruição da história para enaltecer determinado povo e esquecer do resto. E aí que está, até hoje, a gente coloca, às vezes, um foco maior nisso e ao invés de dar um foco maior, na verdadeira origem. E a verdadeira origem que eu quero colocar na sua cabeça, nesse instante, no seu coração, é não é porque no micro-ondas apareceu 3,33, que agora é dinheiro inesperado, porque é saúde inesperada, porque vai acontecer hoje aquilo que você imaginou. Isso é o que virou horóscopo hoje. E a astrologia nunca foi isso. A astrologia é uma alavanca para o sucesso, para você se entender. Não é, por exemplo, um milagreiro, um profeta. O que acontece hoje com as pessoas é, quando fala de número, acredita que é isso. Só isso. E aí está o verdadeiro problema que você pode estar acreditando. Por isso que eu estou querendo dizer para você. E se essa mensagem não se conecta, com certeza você vai sair desse vídeo, desse podcast já, porque você queria algo que fosse mais nesse sentido. Mas não é a nossa linha de trabalho. Aqui dentro da Alquimia da Mente, eu sempre falo para as pessoas. Abra os seus olhos para enxergar o mundo, a realidade, tal como ele é. Sair da matrix mental, onde todos estão pensando do mesmo jeito. Porque se todos estão pensando do mesmo jeito, nós temos um verdadeiro problema. Porque a percepção não é a realidade. Se você vê o mundo de um jeito, pegando o mundo das infinitas possibilidades, não é para ser assim. Quantas coisas, até mesmo tecnologias, já eram para ter existido e não ainda estão sendo comercializadas. Existe um interesse por trás. E por isso que eu estou falando, se liberte até nessa crença limitante que você criou. Eu estou falando isso agora para enaltecer que você criou uma crença limitante em relação a esses números que você assiste. E é fácil. Eu poderia fazer um vídeo igual a todo mundo que está fazendo, o mesmo podcast como todo mundo está fazendo, para falar, não, 33, 333, é isso, 555, é os anjos aparecendo. Eu poderia fazer do mesmo jeito. Mas eu estaria mentindo para você. Não estaria sendo honesto no sentido do quê? A energia é. Ela não se dissipa. Por exemplo, não existe diferença para o universo, para Deus, existência, Buda, Krishna Lá, grande arquiteto do mundo. O que é saúde? O que é dinheiro? O que é um carro? O que é o filho? O que é uma vida? O que é uma morte? O que é uma ordem? O que é um caos? O que é o céu? O que é o inferno? O que é o branco? O que é o preto? O que é o sagrado masculino? O que é o sagrado feminino? Tudo é a mesma coisa. Tudo vem da mesma fonte quântica. E quando você para e raciocina, ao invés de você ser uma pessoa infantil em termos espirituais, energéticos, eletromagnéticos e quânticos, você se torna um adulto espiritual, energético, eletromagnético e quântico. Entendendo que, na verdade, as pessoas procuram mais o basicão. Mas você sabe que, no fundo, no fundo, não é o que você está buscando agora. Você deseja o quê? Quando em inglês a gente fala solid ground. Você deseja o quê? Um chão sólido. Você já cansou de mentira. Você já cansou de ouvir baboseiras na internet, ou mesmo em qualquer pessoa que você já deve ter confiado, e às vezes essa pessoa te traiu ou deixou você para trás. Você já está cansado do mesmo. E esse vídeo, esse podcast é para você. Porque você chegou até aqui, não foi por coincidências. É porque você já viu tantas respostas, entre aspas, tantos vídeos, tanto material falando sobre isso, e nenhum desses materiais falava do jeito que você entende. Porque eu entendo você. Eu passei pelas mesmas coisas. E aí eu comecei a ver, caramba, peraí, isso aqui está parecendo horóscopo de novo. Isso aqui mudou o nome. Entendeu? Por isso que eu quero te dizer, não é porque você viu o número que a tua vida vai mudar. É porque você mudou que você viu o número. Entendeu? Não é um milagre que vai acontecer para você confiar em você. É você confiando em você que o milagre acontece. Eu estou usando essa palavra milagre, mas eu prefiro não usar, porque as pessoas, às vezes, começam a deturpar o verdadeiro milagre. Porque o milagre é você. O milagre são os seus olhos para você me enxergar, me assistir agora. O milagre são os seus ouvidos para você me escutar, me ouvir, através dos seus ouvidos, fone de ouvido, onde você estiver. O milagre é você sentir. Você está com o seu coração em aberto, entendendo o que eu estou falando, independente de onde você estiver, independente do país que você estiver, independente com quem você estiver. O grande lance, a verdadeira libertação para você entender essa matemática de tudo, a geometria sagrada de tudo, é que você tem que entender que tudo é matemático, tudo é geométrico. Quando os números do seu DNA, que são perfeitos, os seus cromossomos são perfeitos, suas células são perfeitas, todo o seu ser material, todo o seu ser energético é perfeito, você começa a entender que, caramba, existe alguma coisa que eu não estou fazendo por mim, para mim, comigo. E aí, com certeza, você começa a procurar mais respostas. E é por isso que a gente sempre gosta de possibilitar também vídeos como esse, podcasts, mas também é óbvio que a gente também quer trabalhar com você no sentido de, nós temos treinamentos, cursos que podem dar o próximo passo para você que quer dar esse salto junto com a gente. Então, o convite que eu faço para você é, clica no primeiro link da descrição, que você vai ter um link especial aí para você conferir aí alguns dos nossos treinamentos e, é lógico, se você está sentindo dentro de você, caramba, eu quero dar o próximo passo, Diego, eu sinto no fundo, no fundo, que eu quero uma resposta melhor, uma resposta mais madura, uma resposta a qual eu sei que no fundo, no fundo, eu já estou cansado do mesmo. Então, clica no primeiro link da descrição, tá? Onde você estiver, pode ser no vídeo ou no podcast, que com certeza a gente vai poder te ajudar em relação a esse processo que você está passando agora de autoconhecimento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Foi uma honra e sempre é uma honra estar aqui com vocês. Nos vemos nos próximos vídeos e podcasts. Até logo, um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho